Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Um minutinho, tá? Só um minutinho. Eu comecei a gravar, não vou parar. Claro. Eu queria, é porque caiu aqui o marcador, mostrar aqui um livro, já acho que mostrei esse livro pra vocês algumas vezes. Esse livro chama Um Repórter, é de minha própria autoria. Publiquei esse livro em 2011 e tem um texto na página 16. Chama-se Pavão Misterioso, tá? Pavão Misterioso. Olha aí, Pavão Misterioso. Tá vendo aí, né? Um repórter. Agora eu vou pegar aqui pra você a data da publicação do livro. Piauí 2011. Veja aqui, ó. Vou ler rapidamente aqui. Alguma coisa sobre o livro? Sobre o texto Pavão Misterioso? A gente comentar? Sobre esses casos recentes aí, que todo mundo tá falando, aí do Pavão Misterioso, esses casos dos hackers aí da internet, não é? Da invasão dos telefones celulares do ministro Moro, do Deltan Dalanhol, Deltan Dalanhol, não é o Delañol, não. Como diz aquele camarada lá de Garanhões, o Garanhão de Garanhões, né? O texto é o seguinte. As revistas em quadrinhos eram minha companhia predileta na infância, já que convivia com a limitação física. Minhas preferidas eram Zorro de capa-espada, Zorro havia também um para o Velho Oeste, na verdade chamava-se originalmente de Lone Ranger, ou o Cavaleiro Solitário. Em função da máscara, fez-se para o Brasil uma versão. Tinha como companheiro inseparável o índio tonto. Roy Rogers também estava no meu hall de heróis favoritos. Gostava também da aura de mistério que envolvia o fantasma, e seu juramento repassado às futuras gerações de dedicar a vida e a combater a pirataria. Havia também, tem tudo a ver, combater a pirataria, inclusive a pirataria de notícias, na internet, a informação mentirosa, as fake news, né? É um compromisso que nós temos como jornalistas. Havia também Black Diamond, ou Diamante Negro, um pistoleiro mascarado que andava pelo Velho Oeste, distribuindo justiça às comunidades assoladas pelo crime. Por fim, lia bastante o Recruta Zero. Afinal, com tanta pancadaria das outras revistas, é sempre bom relaxar. Ganhei asas, literalmente. Reaprendi a andar e desenvolvi ao máximo a criatividade. Assistia a muitos programas de TV, principalmente seriados e novelas. Em 1976, a Rede Globo passou uma novela chamada Saramandaia. Contava a história fantástica de João Gibão, interpretada por Juca de Oliveira, bicho de homem e pássaro que rejeitava a condição. Para esconder as asas, utilizavam um colete que as mantinha espremidas em suas costas. Daí o apelido de Gibão. Era transmitida no horário das 22 horas e tinha outro ingrediente, ou outros ingredientes inverossímeis, como o professor Aristobo, interpretado por Ari Fontoura, um pacato educador que, nas noites de lua cheia, transformava-se em lobisomem, ou a personagem Dona Redonda, interpretada por Ilsa Carla, que comeu e engordou até explodir. Foi por causa de João Gibão que, algum tempo depois, ao passar férias na residência de Narcisa, minha irmã adotiva, resolvi construir asas. É isso mesmo, asas. Juntei-me à molecada da rua e desenvolvemos o ambicioso projeto. O plano consistia em construir as asas, subir na torre da igreja de São Benedito, na Avenida Freixerafim, em Teresina, e saltar em direção ao infinito. Ficaríamos mundialmente conhecidos pelo invento, já pensou, que, aliás, era de tanta facilidade, mas tanta facilidade, que até me espantava que, até então, ninguém tivesse tentado. Mas vamos aos fatos. No capítulo final, João Gibão, da novela. Após ser encurralado pelos bandidos, pega sua amada, tira o colete, bate as asas e sai voando pelo mundo afora. Tive naquelas férias meu sonho de Ícaro, ou melhor, meu sonho de João Gibão. Reuni os meninos da vizinhança e articulamos a confecção de asas. Eu os convenci de que poderíamos voar, assim como o João Gibão da novela, sobre voar Teresina e viajar para qualquer parte do mundo com aquelas asas. Utilizamos talos de coco, plástico, durex e grampos para fazer o trabalho. Depois de um dia inteiro gasto na confecção, decidimos que, no dia seguinte à tarde, um sábado, iríamos até a igreja de São Benedito, de onde saltaríamos da torre para ganhar impulso ao sobrevoo. Assim, procedemos. Partimos em algazarra na data e hora marcadas. Só que, chegando à igreja, qual não foi nossa decepção? O vigia nos barrou. Disse que, em hipótese alguma, permitiria tal loucura. Voltamos para a casa de minha irmã e nos dirigimos a uma casinha de tralhas que tinha no quintal. Fui escolhido como autor do projeto para ser o primeiro a usar o invento. Subi ao teto da casinha, coloquei o equipamento, tomei impulso e atirei-me no ar. Um golpe... Foi a conta, né? Me arrebentei todo na queda. Quebrei nariz, abri um golpe de três dedos de comprimento na testa e vários ferimentos no tórax. É o comprimento, tá? Assim. Em 2003, já bem agora, conheci Ednardo, autor da música Pavão Misterioso. Pavão Misterioso. Tá sendo bem cantada agora a música Pavão Misterioso. Tema de Saramandaia. Contei essa história pra ele durante uma entrevista na TV onde eu trabalhava na época como apresentador, que a incluiu no seu show no Teatro 4 de Setembro. Confesso aos amigos que nunca mais quis saber desse negócio de voar por ponta própria. Quer dizer, que o Pavão Misterioso fique apenas nas fábulas do repente e nas novelas da ficção global. Se você gostou, deixa o seu gostei e se inscreve no canal e procura o livro, tá? Pra comprar. Ajuda aí o canal. E ative as notificações no sino. Tony Rodrigues, além da notícia. Valeu!